Pessoal, tô chegando, mudando aqui de lá, tá? Toda vez só me lembro na hora que eu começo gravar, mas tudo bem. Bom, tô chegando de volta, hoje é sábado, dia 22 de dezembro de 2018. Bom, pessoal, creio que esses dias agora nós vamos ficar meio que sem muita informação relacionada ao meio político, né? Mas a gente tá de olho no que tá acontecendo por aqui. Bom, eu sou o Rio Gleifagundes, este é o canal Brasil Notícias. Desde já eu quero agradecer aos muitos, e muito mesmo, muito mesmo, galerinha que tá ajudando a gente aí, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, dá aquele joia bacana, ajuda a gente aí, tá certo? Bom, se inscreve, compartilha, deixa o joia de vocês e vamos à matéria Brasil Notícias, trazendo informação até você. Vamos falar aqui um pouco de Bolsonaro hoje, vamos ver como é que tá, né? O que ele anda aprontando por aí. Aqui, gente, eu achei uma matéria aqui onde ele dá uma reafirmada em alguns pontos das suas promessas de campanha. Vamos lá. Bolsonaro reafirma compromisso de campanha pelo Twitter. Bolsonaro reafirma compromissos de campanha pelo Twitter. Ele gosta muito de usar o Twitter, né? Vamos usar a matéria aqui, deixa eu ver. Opa, vamos subir aqui rapidinho. Peraí, gente, deixa eu só... Deu um errinho aqui. Aqui, achei, pronto. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reafirmou pelo Twitter neste sábado, 22, o compromisso feito durante a campanha eleitoral de reduzir o Estado. Aquela coisa de diminuir os gastos, né? Segundo ele, as convergências ministeriais darão o tom de desenvolvimento do país, que foi pautada pela população. Reduzir o Estado, desenvolvimento sem entraves de ONGs, acordos comerciais bilaterais já em andamento. Pela mesma rede social, Bolsonaro negou que um general que trabalha no gabinete de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL e SP, integrará o seu governo. Pelo Twitter, usando a hashtag fake news, ele disse que nenhum general trabalha no gabinete do deputado. Segundo o jornal O Globo, a secretaria de comunicação, SECOM, órgão que será inserido na secretaria de governo, comandada pelo general Carlos dos Santos Cruz, será ocupada por Floriano Barbosa, atualmente assessor no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, Floriano não é militar. Bolsonaro deve seguir hoje, 22, para a base naval da ilha de Marambá, onde deverá passar o Natal. O presidente eleito deve retornar à sua casa, na Barra da Tijuca, no dia 27 de dezembro, e seguir para Brasília no dia 29, onde deverá ficar até a posse, em 1º de janeiro. Bom pessoal, está aí a matéria, coisinha básica, ele já também aproveitando o Twitter para desconsiderar uma matéria que saiu, o Globo saiu uma matéria esses dias, falando que um general militar lá no gabinete do Eduardo Bolsonaro estava cotado e tal, e o pessoal começou a criticar, a militarização do governo, só que, segundo o Bolsonaro e segundo os assessores, o general, o cara lá não é militar, o cara é um civil normal. Então, a mídia vive buscando razões e criando notícias para chamar a atenção. Acho que falar de Bolsonaro chama a atenção e dá ibope para eles, pelo menos isso. Bom pessoal, está aí a matéria de hoje, vamos estar procurando e vamos ver o que vai estar acontecendo no decorrer do dia. Se tiver alguma coisa importante, muito boa, a gente traz aqui, senão a gente vai trazendo o que vai acontecendo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, este é o Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.